Acidentes de trabalho. Só neste ano já foram notificados na rede pública de saúde do Rio Grande do Sul 23.314 casos. Em todo o ano passado o número superou as 54 mil ocorrências, pois agora este banco de dados está disponível de uma forma simples e gráfica para os cidadãos e gestores. É o Mapa Gaúcho Online de Risco de Trabalho, que está na área do trabalhador no site do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Uma equipe formada por engenheiros de segurança do trabalho, médicos, enfermeiros, geógrafos e do Departamento de Tecnologia da Informação, criou um mapa interativo, que parte dos dados coletados em cada atendimento, em posto de saúde ou hospital, por exemplo. O pessoal da saúde consegue ver como é que a notificação que eles preenchem lá na ponta, como é que ela contribui para visualizar no sistema. O pessoal que faz a parte da gestão consegue visualizar como é que está comparado a outros municípios em termos de taxa. Estes aqui não são números absolutos, está tudo em taxa justamente para poder fazer um comparativo. A ideia é essa, que a ferramenta seja usada, uma para publicizar o que a população toda saber como é que está a situação, e para o gestor ter uma ferramenta mais acessível para poder trabalhar, traçar novas políticas, novos planos de ação, para trabalhar na prevenção, para diminuir a ocorrência desses problemas. Na primeira fase, os dados oficiais dos sistemas de informação nacional e estadual são disponibilizados por município e por coordenadoria de saúde. A série histórica inicia em 2016 e é atualizada toda semana. São elencados os 11 principais agravantes, como acidentes de trabalho, intoxicação ou lesão por esforço repetitivo. Os números ainda não refletem a realidade de todos os acidentes que acontecem nos ambientes de trabalho do Estado. Mas o mapa vem também para melhorar a política de registros. A subnotificação, desde sempre, no setor saúde do trabalhador em especial, a gente sabe, ela é recorrente em todos os órgãos. Mas hoje, sim, o técnico olhando para o mapa, ele consegue ter de imediato, diariamente, esse olhar de que existe subnotificação e que abre para ele uma nova possibilidade, uma janela de trabalho, de correr atrás, junto com os parceiros da rede, para que cada vez mais as notificações estejam entrando nos sistemas oficiais, que depois vão repercutir nessa visualização através do mapa. Com a melhoria dos dados, é que a gente vai mesmo trabalhar na prevenção. Exatamente. Sem dados, a gente não constrói políticas públicas de saúde. O mapa vem, inclusive, para reunir os dados que já existem, para que, de fato, o planejamento seja feito e se entregue para a população, para a sociedade em geral, medidas mais eficazes.